Você dá quais matérias? Quais disciplinas? Então eu dou aula para o ensino médio. Então eu dou o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Amo dar aula para o adolescente. Gosto demais. E na faculdade eu dou aula sempre para os primeiros dois anos. Então legal, você pega a transição toda. Eu pego a transição toda. Então eu dou... Você conhece aqui, você vai lembrar. Antigamente a gente chamava de física 1, tá, Sérgio? Hoje está separado, né? Hoje está separado. Hoje a gente chama de mecânica da partícula. Chama de mecânica 1. Está separado isso, né? Quebraram tudo. Quebraram tudo. Ótica e oscilação. Então a gente separa. Então o que eu ministro para a gente? Era física 1, física 2, física 3. E às vezes a física 4. Tanto teoria quanto laboratório. Uma delícia dar essas matérias. Amo dar essas matérias. É não, e é legal porque aí você vê bem qual que é a dor do cara quando ele sai, né? Sim, do colégio e entra, né? E aí, qual que é a principal dor? A matemática, Sérgio. É a matemática, né? A matemática. Cara... É um abismo, né? É um abismo. É um abismo para a necessidade que nós temos de um curso de engenharia, para aquilo que quando o aluno chega, porque todos os alunos têm muita capacidade, quando o aluno chega ele pode oferecer. Então é, cara, muito grande. E isso é um desafio. Porque você tem que ter esse lado mais, digamos assim, empático. Você tem que parar a aula e explicar, sei lá, a teorema de Pitágoras. Por mais que, para nós, quer dizer, para a gente é óbvio, você tem que parar e explicar. Você tem que explicar, por exemplo, o que eu faço na minha aula de Física 1, eu explico ponto a ponto, por exemplo, de movimento uniforme. Movimento uniforme, como é no colégio. Só que aí eu defino de onde vem a... Aí a gente já define a equação, deduz a equação. No colégio a gente chama de sorvete, depois do sorvetão. Sorvetão, porque é isso que eu ia falar. O problema para mim é que quando você está no terceiro colegial, a sua preocupação é passar no vestibular, digamos assim. Essa é a preocupação básica. Então você, na verdade, você não estuda. Você faz um estudo direcionado. Você faz aquele monte de lista, aqueles exercícios que já caíram não sei quantas mil vezes no vestibular. Ah, não, na Física cai muito disso, cai muito daquilo. Então o cara fica focado naquilo ali. Na hora que entra na faculdade, aí é um abismo mesmo. Porque ele passou um ano sem realmente estudar. Ele ficou focado em fazer aquilo para passar. Exatamente. Ele, na verdade, estava se preparando para o vestibular, que é uma coisa muito específica. E ele não pensou naquilo como uma aplicação. Ele não pensou naquilo, cara, eu vou passar o resto da minha vida. Quando você faz um curso, você vai passar o resto da sua vida trabalhando com aquilo. Exato. Claro, então você tem que amar o que você gosta, cara. Vai ter desafios, vai ter momentos difíceis, mas se você ama o que você gosta, você vai seguir em frente. Então eu acho que essa é a grande questão dos alunos quando saem do ensino médio e entram principalmente para uma faculdade de engenharia. Mas eu tenho essa questão de empática. Eu acho importantíssimo o professor parar e explicar. Se você tiver que ficar três aulas para ensinar movimento uniforme, que dentro do contexto da Física é básico, você tem que ficar. Tem que ficar, tem que ter paciência. Porque o aprendizado vai acontecer. Sim. Ele vai acontecer. Se o aluno tiver... Eu costumo dizer que é essencial que o professor esteja preparado para aprender com os seus alunos. Se eu estiver disposto a aprender naturalmente, eu ensinarei. Esse é um segredo que eu acho essencial para um professor dar uma boa aula. Ah, não. Com certeza é. Disposto. Todos podem te ensinar. Todos podem te ensinar. E eu acho que esse é o segredo. Chega preparado para ouvir, preparado para entender a dificuldade do outro. Fala assim, cara, por mais que às vezes você fica, poxa, mas como assim você não sabe isso? Não, ele não sabe, mas ele vai aprender. A mente do pequeno adolescente, que está ali saindo do ensino médio, ela está congelada naquele negócio, naquele esquema ali, de terceiro colegial e tudo e tal. e às vezes leva um tempo, né? Até destravar a cabeça, né? Sim. Destravar o mindset. O cara tem que tirar esse mindset, tem que mudar totalmente, entendeu? Ele tem que tirar aquele mindset de fazer, ah, não, que eu estou aqui para passar no vestibular e agora é outra coisa. Então, e o que vai acontecer? Que vai ter uns que vão ser mais rápido e outros que vão demorar mais. Isso. Agora você até me deu uma ideia aí, cara. Eu acho que toda faculdade de tipo física, essas coisas assim, cabulosas, o professor, cara, sabe o que seria ideal? Sim. O cara que desse tipo física 1, 2, fosse um cara que trabalhasse em colégio também. Sim. Porque eu acho que isso é o segredo. É. Porque você está ali, você está vendo como que é. Eu sei qual é a realidade. E você está dos dois lados da moeda. Sim. E aí você sabe como trabalhar. Eu conto a minha experiência. Minha experiência foi nas queira. Eu saí primeiro, porque eu nem era de São Paulo, era no interior de Minas, né? Sim. E entrei na USP aqui e já entrei com um professor lá, cara, que nem aula ele queria dar direito, cara. Entendeu? E aí, cara, aqui não sei o que, eu jogava as coisas, a gente estudava no Moisés. Eu lembro, eu conheço. Moisés, escrito à mão e tudo. Moisés, escrito por Moisés. A gente dizia isso. Moisés, é, exatamente. E aí, cara, foi fogo, porque aquele cara ali, ele não estava nem aí, cara. Ele não estava nem aí. Então, é um problema que tem. O que acontece? Para quem não está acostumado nessas áreas, por exemplo, ali na USP, na minha época, na geofísica, primeiro que na geofísica, é um caso muito específico, que era muita gente que ia até de paraquedas. Sim. Mas até aí, tudo bem. Mas a gente falava que o corte era a Semana Santa. Depois da Semana Santa, não voltava ninguém, cara. Não voltava ninguém. Tanto que da minha turma, depois da Semana Santa, voltou três. Meu Deus. A gente voltou três, entendeu? Porque o cara... Cara, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Às vezes o cara está acostumado ali no terceiro colegial tirar oito, nove, chega ali e tira zero. É zero. Zero é o padrão. É o padrão, é padrão. A média é essa mesmo. Então, eu acho que esse negócio aí de você estar... Dos dois lados. Juntando os lados. É muito importante, cara. Quem sabe isso aí não seja alguma coisa para mudar esse esquema aí. Sim. Não é? Sim, sim, sim. Conhece a realidade dos dois lados. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu, particularmente, assim, você até comentou dessa questão do Moisés. Eu lembro que a gente falava escrito por Moisés. É um livro difícil. É um livro difícil. Muito difícil. É um livro difícil demais. E para um aluno, por exemplo, que chega no primeiro ano de faculdade, cara, aquilo é... Se o Paul Tipler já é difícil, imagine o Moisés. Então, eu acho que precisa haver um pouco do acolhimento. Pensa comigo, Sérgio. Quantas pessoas com habilidade extrema, mas precisava de mais tempo para amadurecer. A gente não pode ter perdido. Exatamente. E não é... É a gente que eu estou falando quando eu falo... É todos nós. É a sociedade. Eu estou exagerando aqui, mas vamos lá. Pode ter uma pessoa, um gênio lá. Um Einstein no futuro. Ó, você sabe a história do Einstein melhor que eu. Ele não era um aluno excelente. Exato. Você sabe muito bem disso. Então, acho que precisa desse tempo e a gente precisa acreditar nesses adolescentes, nesses jovens. É porque tem a linha carrasco na faculdade. Eu sei. Você está ligado. Eu sei, estou ligado. Então, tem professor e eu conheço vários. Não é um só não, são vários. Que o cara, o grande lance dele é chegar no final do semestre e falar, reprovei 80%. É isso aí, cara. E aí o cara está feliz. Para mim isso é tudo errado, entendeu? Com certeza. Tudo errado, porque, cara, isso aí não é o seu papel, cara. Não é para reprovar todo mundo? Não, tem alguma coisa não. Cara, se eu quiser, eu dou uma prova com uma questão só e reprova todo mundo, cara. Todo mundo. Entendeu? Agora, o que você ensinou com isso aí? Nada. Nada. Então, é muito complicado, cara. Eu entendo você. É muito complicado mesmo. Mas você acha que, porque assim, uma coisa que eu sempre falei é o seguinte, não, cara, vou falar um negócio que é terrível, galera, mas eu sempre falei isso e repito. Calma, que essa galera velha aí vai tudo morrer já já e vai vir uma nova geração. O problema é que está vindo uma nova geração com a mesma cabeça, porque sabe o que os caras falam? Ah, se eu passei por aquilo... Mas não pode. Agora chegou isso. É, não pode fazer isso. Não pode. Não pode.